E aí, Nação Colorada, bora de react? O negócio é o seguinte, peguei um trecho aqui do programa Os Donos da Bola, aqui de Porto Alegre, desta quinta, uma fala do Fabiano Baldasso sobre o desempenho do Inter e as próximas rodadas, prestem atenção. Então vamos lá, a tela compartilhada, o vídeo já tá no pente, bora pro play. O seguinte, a coisa que eu mais respeito no futebol é o time que entra em ascensão na hora decisiva. A realidade que nós temos hoje dentro do brasileiro, dentro do brasileiro, a realidade que nós temos é assim, o Palmeiras numa estabilidade, com alguns percalçozinhos, mas mantendo uma estabilidade. Concordo. O Flamengo, que teve um sprint e agora mantém uma estabilidade, até porque tá focado em outras competições. E nós temos um time que tá assim, ó, subindo, sem parar. É um avião que... Como é que é? Eu queria ver essa subida de novo. Concordo. É um avião que já levantou voo... Belíssima analogia com aviões, hein? Adorei, Baldasso, adorei. Precisam novamente se recolocar... Tem o aviões e música aqui no YouTube, né? Pode ter o aviões e futebol com o Baldasso. O fato de um internacional... O fato de um internacional estar em um processo de ascensão maior do que os outros que estão brigando pelo título, faz eu acreditar mais no Inter do que nos outros. Mas aí entra os oito pontos de diferença. Oito pontos não me interessa essa distância. Na verdade, são seis e eu já disse pra vocês porque o Inter pega o Palmeiras em casa. Falamos disso essa semana. Precisa tirar esses seis. Cara, a próxima sequência de três jogos pode mudar toda a história do campeonato. Falamos essa semana. O que é normal, que é vencer os três próximos jogos... Eu não tô pregando aqui o milagre, uma hipopéia do Inter. O Inter vencer os três próximos jogos. Se o Inter jogar o futebol que vem jogando, vence. E o Palmeiras tem uma sequência diferente, mais difícil, em que a tendência é não vencer os três próximos jogos. Então, daqui três rodadas, gurizada, nós podemos ter a confirmação daquilo que eu já disse pra vocês há dois meses aqui. O quê? O que tá acontecendo. Ribeiro Neto, nós vamos ouvir agora o Jô Matista. O que tá acontecendo. Ó, vou deixar no card, hein. Vou deixar no card. Quem acompanha o canal sabe que estamos falando. Diferença de pontos entre Inter e Palmeiras. Tem confronto direto. As três próximas rodadas serão importantes. Nós estamos falando. Mas e aí? O que você achou da fala do Baldasso? Você também acredita nos três próximos jogos? Três vitórias, nove pontos e o Palmeiras tropeçando? Quem sabe a diferença caindo o campeonato pegando fogo? Ó, deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber a tua opinião. Já sabe, né? Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se inscreve rapidinho, custa nada. É só clicar no botão vermelho. E não esqueça de deixar aquele like que ajuda demais o nosso trabalho por aqui. É só clicar no botão vermelho.